Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus por essa maravilhosa oportunidade que Ele nos concede. Também queremos cumprimentar todos os nossos atos que estão nos acompanhando através das redes sociais, através do canal do YouTube. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Enquanto você procura, abre a sua Bíblia e o Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. O nosso pastor é presente também, a toda a sua família, ao nosso pastor local também, a sua família. Que Deus abençoe poderosamente os nossos obreiros. Sempre gosto muito de ouvir quando não podemos estar presentes. O motivo de força maior acompanhamos através desse livro também. E é uma honra de tê-los aqui. Creio que Deus tem algo a realizar nessa noite. Lucas capítulo 15 é uma palavra muito conhecida. Estava orando a Deus, conversando com a esposa, pedindo para Deus clareza, a direção. Não aquilo que eu queria falar, mas o que Ele queria falar. E assim Ele ministrou ao meu coração no capítulo 15. Todos acharam? Lucas capítulo 15. Amém? E chegavam-se a Ele todos os publicanos e pecadores. Com qual propósito? Para ouvir. E os fariseus e os escrivos murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. E Ele lhe propôs esta parábola, dizendo. Amém? Se você puder manter a sua Bíblia aberta, por gentileza. Essa palavra é uma palavra muito conhecida. Os irmãos sabem que escreveu o livro de Lucas. Lucas, obviamente foi Lucas, e é mesmo Lucas que escreveu o Evangelho, a qual tem o seu nome. Também ele escreve o livro de Atos Apóstolos, também conhecido como Atos, do Espírito Santo. E atípico de curiosidade, o livro de Lucas no Evangelho, segundo escreveu Lucas, é o livro que tem mais parábolas que os outros evangelhos. Mateus, Marcos e João. E algo interessante aqui no capítulo 15, uma aprendizagem muito grande, nós temos aqui para nós. Quem não conhece a parábola das ovelhas, da dracma perdida e do filho pródigo? Nós já ouvimos muitas vezes, inúmeras vezes, quem sabe alguns que estão me ouvindo aqui já ministraram, inclusive, sobre essa palavra. Mas eu quero aqui, por isso que eu pedi para você manter a sua Bíblia aberta, para nós meditarmos. Haja visto que hoje é culto de ensinamento da palavra. Nós vamos ver que, de uma forma introdutória, como eu fiz a leitura bem pausada para os irmãos já entenderem a linha que o Espírito Santo quer ministrar nos nossos corações nessa noite, nós vamos ver que Jesus está ensinando para dois tipos de público. Ambos estão no culto. Ambos os públicos estão no culto. Nós vamos ver o primeiro nomeado aqui, ilustrado, a partir do versículo primeiro, que vai dizer que chegaram publicanos e pecadores com qual propósito que eles foram para o culto? Para ouvir. Então, esse é o primeiro público. Aproximou-se de Jesus, lembrando que os publicanos, eles eram menosprezados naquele tempo, mas os pecadores também. Então, eles vêm com o propósito de cultuar, de ouvir a palavra do Senhor. Embora pecadores, embora menosprezados pela sociedade, embora muita gente podia olhar e dizer que não tinha mais jeito, mas foram com o propósito de ouvir a palavra do Senhor. Mas algo interessante acontece no versículo 2, olha. Versículo 2. E naquele mesmo culto, os fariseus e os escribas faziam o quê? Porque eles murmuravam. Essa parte é importante para nós entendermos o que o Espírito Santo quer ministrar. Por isso que eu vou fixar essa parte, para nós entendermos o decorrer aqui da mensagem. Então, o primeiro público vem com o propósito de ouvir a Jesus. O segundo se aproxima para murmurar e ainda dizendo entre eles. Quem é este? Este recebe pecadores e ainda come com eles. Interessante. Partindo desse ponto, a gente já pode entender que há dois tipos de públicos diferentes que se aproximam de Jesus. O se aproximar de Jesus é bênção. O se aproximar de Cristo é maravilhoso. Mas aqui nós vamos ver de uma forma clara que cada um vem com um propósito diferente do outro. E é a partir daí, meus irmãos, que Jesus vai propor essas parábolas. E aqui eu posso dizer, lendo e relendo, posso compreender que essa é uma parábola dividida em três episódios diferentes. Jesus está discorrendo sobre o mesmo assunto para o mesmo público, mas com episódios diferentes. Nós vamos ver cada um dos episódios. E nós vamos ver quando Jesus, no versículo 3, ele propôs uma parábola. Qual é a primeira parábola, Tiago? A segunda e a terceira? A primeira parábola, os irmãos conhecem, que é uma ovelha. Estava junto com o rebanho e, de repente, ela se perdeu. O pastor da ovelha deixou as 99 cinturas e foi atrás da ovelha que se perdeu. No segundo episódio dessa ilustração, Jesus vai ensinar a uma mulher que tinha 10 dracmas, mas perdeu uma delas, teve que varrer a casa, acender a candeia, varrer a casa e procurar com inteligência aquilo que ela havia perdido dentro da sua própria casa. E na terceira parábola, na terceiro episódio dessa parábola, nós vamos ver, que os irmãos conhecem muito bem, a parábola do filho pródigo. Os irmãos conhecem muito bem essa passagem, que é um filho que estava perdido fora de casa e um outro filho perdido dentro de casa. E algo interessante, a palavra de Deus é coisa maravilhosa, porque nós vamos ver ações diferentes. A primeira ação, quando a ovelha se perde do rebanho, ela se perdeu por qual motivo, Tiago? Inocência. Não sabia o que estava fazendo. O que o pastor faz? Vai atrás da ovelha que se perdeu por inocência. E no segundo episódio, é diferente, lembrando que Jesus está falando para dois públicos diferentes. Publicanos, pecadores, fariseus e escribas, dois públicos diferentes. Ele vai dizer, tinha 100, 99 ficaram seguras, mas uma se perdeu. E o pastor foi atrás daquela que se perdeu, mas a ovelha se perdeu por inocência, por um descuido. Já no segundo episódio dessa parábola, nós vamos ver que uma mulher perde dentro de casa. Algo de valor, preste atenção que isso aqui é maravilhoso. E eu fiquei me perguntando, Senhor, por que que essa mulher não convidou as amigas para ajudar ela a procurar aquilo que ela havia perdido? Interessante. Por quê? Porque ela perdeu algo de valor dentro de casa por negligência dela. E aquilo que eu perco por negligência, eu mesmo tenho que buscar com diligência, resgatar aquilo que eu perdi. Os irmãos estão entendendo? A primeira se perdeu por inocência. O segundo se perdeu dentro de casa por negligência, por falta de cuidado, tinha algo de valor sobre sua responsabilidade, mas perdeu por um motivo ou outro. E no terceiro episódio é diferente. É interessante demais. No terceiro episódio, o filho tem tudo, 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 tudo dentro de casa. E de repente ele perde parte da sua herança. Fala para o seu pai, eu quero a minha parte da herança. Os irmãos conhecem que ele pega a parte da herança, gasta tudo que tem com amigos e perde tudo que tem. E eu fiquei me perguntando, por que que o pai, por isso que eu amo a palavra do Senhor. Eu fiquei me perguntando, Senhor, por que que o pai, que ama tanto o seu filho, não foi atrás dele? E o Espírito Santo ministrou o meu coração, lembrando os públicos que Jesus está ministrando. Por que que o pai não foi atrás do filho? Porque o filho saiu por escolha. O primeiro se perde por inocência. O pastor vai atrás, porque sabe da escolha errada. Ali da... Em algum momento, a ovelha se perdeu por um momento de distração. O pastor foi atrás. A segunda, ela perdeu por negligência dentro da sua própria casa. E não adiantava atribuir responsabilidade a outros aquilo que ela tinha que fazer. E a terceira, a terceira episódio da parábola, nós vamos entrar agora. A terceira episódio da parábola, vai nos ensinar que o pai, não foi atrás do filho, porque o filho saiu por escolha própria. E daí a gente vê em muitos lugares, a gente que é dirigir a igreja sabe, às vezes pergunta, ah, o pastor não ama a sua ovelha. Por que que o pastor não vai atrás, mas esquece dessas últimas, das duas primeiras parábolas. Se perdeu por inocência, o pastor vai atrás. Aquilo que eu perdi dentro de casa, de valor, eu mesmo tenho que acender a candeia, tenho que varrer a sujeira, e buscar com diligência aquilo que eu perdi, que não é responsabilidade de outros. Oh, Espírito Santo de Deus. E na terceira episódio da parábola, como nós já mencionamos, aquele filho mais novo, o pai, por mais que o amava, ele não vai atrás do filho, porque sabe que o filho saiu por decisão própria. Foi escolha dele. Meus irmãos, o Espírito Santo ministrou forte o meu coração, em relação a isso. E quando Jesus está ministrando, ensinando, os dois públicos, lembrando que os fariseus e os escribas, vieram para morar, para observar, para questionar Jesus. Por que Jesus está recebendo pecadores, e comendo com eles? Daí é onde Jesus propõe, essa parábola dividida aqui, em três episódios, que nós acabamos de mencionar. Mas algo me chama a atenção, meus irmãos. E quando Jesus está ensinando, para os dois tipos de público, que vem para o culto, Jesus está nos ensinando, dizendo assim, ei, aquela ovelha, ela se perdeu, porque ela não conheceu o caminho, inocência. E a ovelha, quando se perde, ela começa a emitir sinais, que está perdida. Isso acontece, sei que os irmãos são inteligentes, já estão entendendo. Porque, por mais que está dentro do rebanho, ela emite sinais, quando ela está saindo dela. E o bom pastor, que tem consciência, que conhece as suas ovelhas, vai observar o comportamento dela, e vai perceber a ausência que ela tem. Embora ela, ele tinha mais de 99, mas ele entende que aquela uma, uma, ela era importante para o rebanho todo. E o bom pastor, ele vai atrás, porque ela se perdeu, por algum momento de distração, e ela emitindo sinais, o pastor vai atrás, cuida dela, vem aqui para próximo, meu filho. Jesus tem obra na tua vida, tem um chamado, está machucado, saiu da direção, se afastou do propósito, mas a graça, a misericórdia de Deus, te alcança. Eu sinto o Espírito Santo de Deus, aqui nessa noite, e ele está ministrando, quem sabe, para alguém que está aqui, para quem sabe, alguém que está em casa, que se perdeu por algum motivo, por um descuido, se desgarrou do rebanho, mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus, te alcança aí, onde você está e te diz, por mais que você não tenha força, e talvez nem saiba direito o caminho para voltar, mas a minha graça, a minha misericórdia, a minha mão poderosa, te alcança, eu tenho o poder de resgatar, fazer coisas novas na tua vida, porque eu te amo, eu tenho um projeto na tua vida, os 99 são importantes sim, mas você também, é importante para o reino, por isso que eu preparei este culto para você, se perdeu por um descuido, se perdeu e foi emitindo sinais, e o pastor com sensibilidade, conseguiu encontrá-la, resgatou e trouxe de volta, é o segundo episódio dessa parábola que nós lemos, você vai perceber que o intervalo entre uma e elas, embora a epígrafe do texto, a epígrafe do texto é aquela parte em negrito, que tem todas as bíblias ali, depois que a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos, que os irmãos sabem que foi com o decorrer dos séculos, foi proposto ali a epígrafe do texto, que é a parte negrita em cima ali do capítulo 15, que todas as bíblias tem, e ele vai dizer a parábola da ovelha, e a parábola da dracma perdida, e nós vamos ver que a transição entre um episódio e outro, quando eu vou lendo a palavra, não sei você meus irmãos, mas a gente vai observando cada detalhe no texto, que faz toda a diferença, e você vai perceber que entre um episódio e outro, ele não vai dizer, ele é proposto, ele vai dar continuidade, chegando a cá, versículo 4, quem dentre vós, tendo cem ovelhas, e 99, vai após a perdida, para que venha achá-la, e achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando a sua casa, convoca os amigos, percebe que nos três episódios, no final dele, sempre tem festa, alegria, chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei, a minha ovelha perdida, digo, vos que, assim haverá alegria no céu, por um pecador, que se arrepende, mais do que 99 justos, que não necessitam, de arrependimento, todos são importantes, mas essa é uma, que pecadora, há uma alegria no céu, quando o pecador, se arrepende, dos seus pecados, e ali naquele momento, houve uma alegria, Jesus está ilustrando isso, ele vai continuar, ele não vai dizer, e propôs uma nova parábola, não, percebe no texto, no versículo 4, ou, é continuidade, ou, qual mulher, que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia, não varre a casa, não busca com diligência, até achar, e achando-a, convoca as vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei, a dracma perdida, assim vos digo, que há alegria, diante dos anjos de Deus, por um pecador, que se arrepende, Jesus está, ensinando, escribas e fariseus, estão ouvindo, publicanos e pecadores, estão ouvindo, os ensinamentos de Jesus, Jesus está dizendo, aquela dracma, dentro da casa, está perdida, mas ela é importante também, a luz do evangelho, a palavra do Senhor, tem poder de achá-la, por mais que esteja, perdida, e assim como as outras nove, que estão guardadas, e protegidas, elas têm suma importância, oh Espírito Santo de Deus, elas são importantes, para o reino, por isso, é necessário, buscá-la, encontrá-la, com diligência, porque ela tem valor, e sabe o que o Espírito Santo, ministrou ao meu coração, meu filho, sabe qual é o problema, de muita gente hoje, é que a gente, às vezes, vou ser bem claro, às vezes, nós perdemos, por descuido, algo de valor, dentro de casa, às vezes, nós perdemos, algo de valor, na nossa intimidade, na nossa comunhão, do nosso relacionamento, algo importante, que nós recebemos, e o que a gente faz, infelizmente, o ser humano é complicado, é assim mesmo, nós muitas vezes, queremos atribuir, responsabilidade a outros, aquilo que é para eu fazer, como eu mencionei no começo, aquela mulher, não chamou as vizinhas, para ajudar, por que Tiago, por que Jesus está ensinando isso, Jesus está nos ensinando, que aquilo que você perdeu, por descuido, procure, busque, zoe a camisa, vai atrás, varre se for preciso, acende a candeia, traz clareza, diante dessa situação, porque não queira, esperar de outras pessoas, atitudes que eu, tenho que ter, é isso que Jesus está dizendo, Jesus está dizendo assim, ei, você que quem sabe, está esperando de outros, assuma a sua responsabilidade, Tiago, eu não estou mais orando, como eu orava mais, é bom, pedir oração, para as outras pessoas, sim, um interceder pelo outro, sem dúvida alguma, já passei muitos momentos difíceis também, que tive amigos, que me ajudaram, me aconselharam, sim, mas tem situações, na nossa vida, que nós, parte de nós, a atitude, exclusivamente, somente, aquela mulher, poderia buscar, aquilo que ela perdeu, dentro da sua própria casa, eu sinto Deus, aqui nessa palavra, é o Senhor, dizendo, para nós, aqui nessa noite, para nós, analisarmos, aquilo de valor, que quem sabe, dentro de casa, nós perdemos, devido a correria, do dia a dia, devido as, as responsabilidades, do dia a dia, perdemos algo de valor, uma essência, que tira por completa, nossa identidade, eu continuo, até com as outras de novo, parece que está tudo bem, mas não, eu preciso em busca, Tiago, antes eu orava tanto, antes eu consagrava a minha vida, eu buscava, eu lia a Bíblia, eu orava de madrugada, mas agora não consigo mais, mas o Senhor está dizendo, assuma a responsabilidade, nessa noite, vai buscar aquilo, que você perdeu, porque tem valor, para você, tem valor, para o reino, e assim, Deus vai te honrar, mas é necessário, posicionamento, o Senhor está dizendo, Tiago, eu estou fraco, aconteceu isso, por causa de fulano, mas o Senhor te trouxe aqui, ou quem sabe, você que está acompanhando agora, pelas redes sociais, o Senhor está dizendo, analise, será que não foi você que perdeu? Papai está falando conosco, aqui nessa noite, eu amo o Senhor, porque a sua graça e misericórdia, vem no momento certo, ele conhece os nossos limites, tem alguém que perdeu a alegria, tem alguém que perdeu o gozo da alma, tem alguém que parece que, vem para o culto, tem até as outras nove, mas, sente que está faltando algo, perdeu a identidade, não consegue mais, olha para si mesmo, e se pergunta, Deus, o que está acontecendo? Mas o Senhor, como é maravilhoso, Ele preparou esse culto, para dizer, quem sabe, para uma pessoa, nesta noite, levanta a tua cabeça, acende, a luz, aleluia, varre aquilo, a sujeira que tem, e vai em busca, consagra, paga o preço, porque é necessário resgatar, aquilo que de valor, se perdeu dentro de casa, vamos parar, de atribuir responsabilidade a outros, aquilo que eu mesmo, devo fazer, ela acha, não chama ninguém para ajudar ela mesmo, a responsabilidade é dela, daí no terceiro episódio, Jesus vai, nos ensinar, que, embora, a epígrafe do texto, vai dizer a parábola do filho próprio, mas tanto, você conhece muito bem, tanto o filho mais novo, quanto o mais velho, traz ensinamentos poderosos para nós, e eu acho, Jesus é maravilhoso, eu acho interessante, a forma que Jesus, se expressa, nesses episódios, porque parece que ele deixa, para o último episódio, o mais, o ápice da história, e você vai perceber, lembrando os dois públicos, que Jesus, está ensinando, daí primeiro, ele vai falar, de um filho mais novo, que pediu a sua parte da herança, pegou a parte da sua herança, aquilo que ele tinha, dentro da casa do pai, tinha o cuidado do pai, tinha o amor do pai, tinha o cuidado do pai, pegou tudo, e foi gastar tudo que tinha, e a gente vai ver, que o outro filho, o filho mais velho, eu confesso meus irmãos, que eu aprendo muito, com o filho mais novo, mas também aprendo muito, com o filho mais velho, algo que pode deixar, até perplexo, mas quando eu li, relia, o Espírito Santo, foi ministrando no meu coração, eu entendi, que o filho mais novo, embora perdido, conhecia mais o pai, do que o filho mais velho, que estava dentro de casa, vou repetir, o filho mais novo, que estava perdido, conhecia mais o pai, do que o filho mais velho, que estava dentro de casa, no lado do pai, isso aqui é tremendo, e a gente vai ver aqui, através da palavra, de que forma, tu expressa isso, Tiago, nessa noite, a gente vai perceber, que o filho mais velho, mais novo, se perdeu, gastou tudo que tinha, foi para o fundo, do poço, desejou comer as bolotas, que os porcos comiam, o fundo do poço, mas ele, enquanto está naquela situação, ele lembra, a palavra de Deus vai dizer, e caindo em si, ele disse, levantar-me, e irei ter com meu pai, direi com ele, para ele, pai, peguei contra o céu, perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos seus jornaleiros, ele sabe, que por mais que ele errou, ele sabia, que se ele se levantasse, o pai iria recebê-lo, ele conhece o pai, ele conhece o pai, que tem, ele está perdido, mas ele sabe, da graça, e misericórdia, que o pai tem, oh, o Espírito Santo, de Deus, ele está perdido, está no lamaçal, do pecado, quem sabe, pode até, estar me ouvindo, nessa oportunidade, mas na sua consciência, está dizendo, eu sei, que quando eu tomar uma atitude, eu vou voltar, para a casa do pai, porque lá, ele vai me dar pão, lá eu sei, que tem água, eu sei, que o pai, vai me receber, porque eu conheço, muito bem ele, mas, meus irmãos, não adiantava, o filho mais novo, ficar somente, no ensaio, e eu sinto de Deus, dizer isso, para alguém, que está ouvindo, essa palavra, que está ensaiando, um retorno, conhece o pai, sabe que o pai, vai receber, sabe que a graça, vai vir, a misericórdia, vai vir, o perdão, vai vir, mas, está somente, ensaiando, esperando, uma oportunidade, mas, o filho mais novo, vai nos ensinar, no versículo 18, do capítulo 15, 17, e caindo em si, disse, quantos, trabalhadores, meu pai, tem abundância, de pão, e eu, aqui, pereço, de fome, levantar-me, irei ter com meu pai, e direi, pai, peguei contra o céu, perante ti, já não sou digno, de ser chamado teu filho, faze-me como um, dos seus trabalhadores, 20, é importante, cada detalhe, no texto, primeiro, ele pensou, ele ensaiou, um discurso, de arrependimento, ele ensaiou, um discurso, de retorno, mas, se não tivesse, versículo 20, de nada, teria acontecido, ele disse, eu não vou ficar, somente no ensaio, eu não vou ficar, só pensando, mas, a palavra de Deus, vai dizer, levantando-se, vou repetir, levantando-se, saiu, estava, numa situação, desfavorável, conhecia, o pai, sabia que o pai, iria recebê-lo, mas, ele precisava, tomar uma atitude, ele se levantou, e foi, para o seu pai, e, aqui, nesse texto, só consigo enxergar, graça, e misericórdia, quando, o pai, ainda estava longe, aqui, ainda estava longe, eu quero, passar alguns pontos aqui, que o Espírito Santo, ministrou ao meu coração, primeiro ponto, quando, ainda estava longe, embora, Jesus, embora, o pai, não foi, atrás do filho, mas, o pai, sabia, que uma hora, ele ia cruzar, aquela esquina, o Espírito Santo, de Deus, ele, saiu, por escolha, decisão, própria, mas, o pai, não vai atrás, mas, a graça, está dizendo, meu filho, eu estou aqui, de braço aberto, esperando, eu sei, que pela mesma porta, que você saiu, você vai entrar, e eu estou aqui, de braço aberto, para te receber, porque eu tenho, uma nova história, para a tua vida, o Espírito Santo, de Deus, o pai, está ali, ele não sabe, que hora, que momento, mas, ele sabe, ele vai voltar, eu conheço, meu filho, ele está, no meio, da sujeira, ele está, decepcionado, com o mundo, mas, uma hora, ele vai voltar, lembrando, dos dois públicos, que Jesus está pregando, a introdução, de Jesus, foi essa, para entrar na parábola, pecador, mas, quer se aproximar, para ouvir, de novo, o pai, pecador, sujo, menosprezado, mas, vai se aproximar, do pai, para ouvir, a sua palavra, avra, ai, Jesus, maravilhoso, ah, Tiago, para nós, caminharmos, para o fim, que o nosso tempo, passa muito rápido, daí, de repente, ele, ensaia o discurso, não só ensaia, mas, toma uma atitude, de mudança, e, quando ele, estava longe, viu o pai, o pai, se moveu, de íntima compaixão, correndo, lançou-lhe, se ao pescoço, e o beijou, e o filho disse, daí, antes era um ensaio, agora, ele colocou na prática, pai, peguei contra o céu, perante Ti, já não sou digno, de ser chamado, seu filho, mas, o pai, disse, aos seus servos, trazei de pressa, a melhor roupa, vestido, pondo-lhe um anel, na mão, e sandália, nos pés, e trazei o bezerro, servado, matai-o, e comamos, e nos alegramos, porque este, meu filho, estava morto, e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado, e começaram, a, alegrar-se, está sujo, se aproximou, do pai, por escolhas erradas, decisões erradas, mas, o pai está sabendo, que vai voltar, e já está com a roupa pronta, traz a roupa, traz o anel, traz a sandália, vamos preparar uma festa, porque ele se sujou, mas se arrependeu, ele não só pensou, ele conhece o pai, ele sabe, que a graça do pai, iria abraçá-lo, mais uma vez, que ele teria, uma nova oportunidade, Tiago, eu não estou entendendo, eu vou ser mais claro, porque quem sabe, tem uma pessoa, precisando ouvir, essa palavra, não importa, o grau, de sujeira, qual você está, mas o papai, está dizendo, volta para casa, porque eu estou, de braços abertos, te esperando, eu tenho, uma roupa nova, eu tenho, veste nova, eu tenho, uma nova aliança, eu tenho, sandália, para os seus pés, eu tenho, uma festa, preparada, meu filho, toma uma atitude, nessa noite, porque eu tenho, algo novo, reservado, para a tua vida, Oh Espírito Santo, e daí, de repente, o 21, ou melhor, o 24, porque esse meu filho, estava morto e reviveu, tinha perdido, mas foi achado, e começaram a alegrar, tem Tiago, porque há poucos minutos, anteriores, falasse, que o filho mais velho, embora perdido, conhecia mais o pai, do que o filho mais novo, do que o filho mais velho, estava dentro de casa, você vai ver, lembra da introdução, e os filhos mais velhos, e o filho mais velho, estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, e ouvindo, músicas, e danças, chamou os servos, e perguntou, o que era aquilo, ele disse, veio teu irmão, teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu, são, e salvo, mas, ele se indignou, não queria entrar, e saindo o pai, estava, com ele, e saindo o pai, estava com ele, mas respondeu ele, respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirva, há tantos anos, sem nunca, lembra lá do começo, dos dois públicos, que Jesus está pregando, eis que te sirva, há tantos anos, sem nunca transgredir, um mandamento, nunca me deste, um cabrito, para me alegrar, com meus amigos, vindo porém, este teu filho, aqui tem, graves denúncias, aqui contra esse homem, vindo aqui, este o teu filho, o Espírito Santo, de Deus, que desperdiçou, toda a fazenda, com meretriz, e matalhe, e está fazendo, bezerro, servado, lembra que, o questionamento, dos, dos escribas, e fariseus, era porque, que Jesus recebe, e come, com pecadores, olha como Jesus, a sabedoria de Jesus, é tremenda, daí Jesus está dizendo, aquele mais velho, abordou, perguntando, sempre, nunca transgredito, o mandamento, nunca me deste o cabrito, para me alegrar, com meus amigos, vindo porém, este teu filho, que desperdiçou, toda a fazenda, com meretriz, e matalhe, um bezerro, servado, ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas, são, tuas, oh Espírito Santo, sabe o que Jesus, está dizendo, aqui, porque que eu falei, tinha alguns pontos, que eu achava interessante, porque que o pai, estava esperando o filho, o pai poderia estar esperando o filho, dentro de casa, sabendo que ele ia voltar, mas, lendo e relendo, o Espírito Santo, foi ministrando ao meu coração, que o pai, foi abordar o filho, antes de entrar, dentro de casa, porque ele sabia, que se o filho, entrasse dentro de casa, o que ele iria receber, de que forma, ele seria recebido, dentro de casa, isso aqui é tremendo, e o pai aborda ele, antes de entrar dentro de casa, porque Tiago, porque ele sabia, que por mais que, desafios grandes, que ele teria dentro de casa, mas ele jamais ia esquecer, do abraço, jamais se esqueceria, do beijo, jamais se esqueceria, das vestes novas, sem merecer, jamais se esqueceria, da nova aliança, que ele estabeleceu, com o pai, jamais se esqueceria, das alpacas, que o pai lhe entregou, o pai sabia, filho, dentro de casa, vai ter desafio, mas nunca se esqueça, do meu abraço, nunca se esqueça, daquilo que eu fiz, por ti, mesmo sem você, merecer, o pai sabia, conhecer o filho, que tinha dentro de casa, vai receber o filho, na esquina, porque sabe, se ele chegar dentro de casa, pode não ser muito bem recebido, isso está, claramente, exposto no texto, a tal ponto, que o irmão mais velho, vai dizer, este teu filho, sabe o que o papai, ministrou no meu coração, falou assim, meu filho, isso aqui, eu sei que é forte, mas o Espírito Santo, ministrou no meu coração, eu preciso transmitir, na íntegra, tem uma capacidade, muito grande, em servir, é um excelente, trabalhador, vai no campo, trabalha, arregaça a manga, vai trabalhar, traz, frutos para dentro de casa, é um excelente, trabalhador, um excelente, lembra do público, no começo, estou refrescando a memória, para não perder a conexão, é um excelente, cumpridor de regras, mas é péssimo no amor, vou repetir, é um excelente, cumpridor de regras, escribas e fariseus, mas são péssimos no amor, trabalham, comprem as regras, mas não amam, um pecador arrependido, ou o Espírito Santo de Deus, e algo interessante, meus irmãos, para nós caminharmos para o fim, que o Espírito Santo ministrou, é o meu coração, meu filho, sabe porquê, que o filho mais novo, conhecia mais o pai, mesmo estando distante, mais do que o filho mais velho, que estava dentro de casa, o próprio texto vai nos dizer, no versículo 31, filho, tu sempre estás aqui comigo, todas as minhas coisas, são tuas, o filho mais novo, ele estava perdido, mas ele sabia, que o amor é a graça, a misericórdia do pai, iria alcançá-lo, ele sabia, que se ele tomasse uma atitude, o pai iria recebê-lo, de uma forma ou de outra, mas o filho mais velho, excelente, cumpridor de regras, um excelente, cumpridor, de leis, um ótimo, trabalhador, mas não conhecia o pai, a ponto de saber, que tudo que o pai tinha, era dele também, Espírito Santo de Deus, santo e eterno e poderoso, eu sinto uma graça de Deus, aqui nessa noite, eu sei que parece, de fato, é muito simples, isso que nós estamos dizendo, mas o Senhor nos trouxe aqui, para nos trazer um ensinamento, que nós precisamos nos atentar, nós precisamos entender, nós precisamos buscar ao Senhor com diligência, nós não precisamos, é um excelente conjunto, eu trabalho para o reino, eu sirvo o reino, eu sirvo pessoas, mas eu também conheço o pai, a qual eu sirvo, eu vou repetir, para ser mais claro, eu não venho só para cumprir regra, eu não venho só porque fulano, ou pastor, ou líder, pediu para ouvir, não, eu venho porque eu conheço o pai, eu gosto de estar na presença do pai, eu gosto de servir ao pai, eu gosto de me alegrar com os meus irmãos, eu gosto de abraçar, cuidar, porque este é o meu lugar, a casa do pai é minha, é o que o pai tem, ele me deu o melhor, como já foi ministrado no domingo, o melhor do pai, já foi nos entregue, então vamos nos alegrar, servir ao Senhor com alegria, porque grandes coisas, Ele tem preparado para a nossa vida, aqui eu finalizo, o horário abençoado, aqui a gente entendeu, fazendo um breve resumo, na primeira parábola, na primeira episódio da parábola, a ovelha se perdeu, por um descuido, por inocência, no segundo episódio da parábola, a mulher perdeu a dracma, por descuido, por negligência dela, e no terceiro episódio da parábola, os dois filhos se perderam, por folhas próprias, mas Jesus vai nos ensinar, 32, mas era justo nos alegrarmos, nos alegrarmos e regojejarmos, porque este irmão estava morto e reviveu, tinha perdido, e foi, tinha se perdido, e foi achado, Jesus, me ensinou, o Espírito Santo ministrou o meu coração, através dessa palavra, que nós precisamos, primeiro ponto, entender, que nem sempre o pastor vai atrás, às vezes nós precisamos tomar atitude, às vezes nós perdemos algo de valor, que é responsabilidade nossa buscar, tem outras situações, que embora o pai ama, e se entristece pelo filho ter tomado uma decisão, uma escolha errada, mas ele não vai atrás, porque o filho saiu porque quis, mas o pai sabe que uma hora ele vai cruzar a esquina, e vai voltar para casa, e ele tem tudo preparado para o recomeço, e ele também vai nos ensinar, que não adianta ser excelentes cumpridores de regra, fazer tudo certinho na íntegra, e não amarmos quem está do nosso lado, não nos alegrarmos quem sabe por alguém, que aceitou Jesus agora, por alguém, amar um ou outro, eu glorifico a Deus pela Déf, uma igreja acolhedora, que ama as almas, que cuida das almas, e nós precisamos continuar trabalhando para o reino, mas também amando as pessoas, cuidando, e se alegrando, não vou questionar a festa, mas eu vou me alegrar junto com ele, porque aquele estava perdido outrora, mas foi achado, e eu vou me alegrar com o Senhor, e é esse o ensinamento, é culto de ensino, é esse o ensinamento, que Jesus trouxe para quem Tiago? Os publicanos, os pecadores, tu é a ovelha perdida, se perdeu por inocência, eu vou atrás, as 99 ficam seguras, você é a dracma perdida, ei, procure dentro de casa, aquilo que você perdeu de importante, ou você, escribas e fariseus, estão cumprindo todas as regras, todas as leis, mas vocês não amam, e você, publicano e pecador, você errou, falhou, por decisão, escolha própria, mas tomou a decisão de voltar, e eu estou aqui, com uma festa preparada para você, eu peço que você coloque-se em pé, por gentileza, oh Espírito Santo de Deus, se você puder, fechar os seus olhos por um instante, eu vou passar já para o nosso pastor, tem mais alguns pouquinhos minutinhos, mas já vou passar para o nosso pastor, mas eu sei que essa palavra, falou com alguém aqui nessa noite, pode ser através da internet, ou aqui na nave da igreja, mas o Senhor nessa noite, nos trouxe aqui para nos ensinar, a sua palavra, qual é o propósito, de nós nos aproximarmos de Jesus, Tiago, enquanto tu estava ministrando, eu lembrei, parece que eu perdi a identidade, algo de valor se perdeu, eu estava esperando o pastor, orar por mim, estava esperando alguém, um profeta ser usado por Deus, para ministrar sobre a minha vida, mas eu vou sair desse culto entendendo, que é o que é para eu fazer, eu tenho que fazer, ai quem sabe você está me ouvindo, e saiu por escolha própria, está dizendo, meu Deus o pai não me ama, porque que ele não veio atrás, ele não está sentindo a minha falta, claro que ele te ama, ele sabe que uma hora, você vai levantar as suas mãos, quem sabe até dentro da sua casa, ou na igreja, vai levantar as mãos, vai tomar uma atitude, e ele tem algo novo reservado, para a tua vida, mas é necessário, tomar uma decisão, diante da presença do Senhor, consegue fechar os seus olhos, eu vou fazer essa primeira oração, eu vou passar para o nosso pastor, eu não sei como você se encontra aqui nessa noite, mas o Senhor conhece o limite, a estrutura de cada um, que adentrou por esta porta, o papai está olhando, observando, vamos fazer a junção do amor, conhecer o pai, e ser um excelente, cumpridor de regras, deveres, servir ao Senhor, o Senhor está dizendo, escribas e fariseus, é importante sim cumprir, mas precisa amar, está dizendo para os pecadores, vocês erraram, falharam, mas vieram, se aproximaram de mim, com o propósito de me ouvir, e a minha graça, e misericórdia te alcança, eu perdoa, eu tenho festa, eu como com vocês, eu tenho vestes novas, eu como com vocês, pode se assentar a mesa, porque você não vai ser um trabalhador, você é filho, o Senhor está dizendo para alguém aqui nessa noite, quem sabe está dizendo, não, para mim não tem mais jeito, não tem mais solução, mas Ele está dizendo, vem meu filho, eu tenho algo novo para você nessa noite, eu estou esperando uma atitude sua nessa noite, mas é necessário tomar uma decisão na minha presença, Senhor meu Deus e meu Pai, eu concluo Senhor, essa simples palavra, ministrando ao coração dos irmãos e irmãs, que estão aqui presentes nessa noite, final de tarde, início de noite, e a cada um dos nossos irmãos internautas, que estão nos acompanhando através da rede SEMEAR, através do Facebook Pai, alcança a cada um deles Senhor, aqui foram vários, várias direções, alvos, nessa noite, a Tua palavra, eu sei que é uma direção certa, é como uma flecha, no coração de alguém aqui nessa noite, alcança Senhor, alcança Senhor, esta alma que quem sabe está dizendo, eu preciso voltar, será que o Senhor vai me perdoar, olha tanta coisa errada que eu fiz, mas nessa noite, o Senhor está dizendo, sim, eu tenho perdão para você, mas eu preciso que você volte, o mais rápido possível, voltam o mais depressa possível, porque Papai está te esperando, mas está muito próximo, de se encerrar o período de oportunidade, o tempo agora, a hora é agora, é chegada, volta para a casa do Pai, porque ainda há tempo, mas uma hora o tempo vai acabar, e também Senhor, eu te peço, nos ajuda Senhor, não adianta, nós sermos excelentes, cumpridores de regras, serviços, mas não amarmos, quem está do nosso lado Senhor, não adianta Senhor, eu te servir, ministrar a tua palavra, adorar, mas não te conhecer Jesus, porque a tua palavra mesmo, vai dizer, que naquele grande dia, muitos dirão, Senhor, preguei no teu nome, fiz tantas, com excelentes, servo, cumpridor de regras, mas que triste será, será a pior frase, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, e o conhecer, tem um significado, de intimidade, meu filho, você me servia, você fazia, tudo isso que você demonstrou, no teu currículo, mas tu não me conhecia, nós não tínhamos intimidade, o que adiantou, ir para o campo, trabalhar, e perder a sua própria alma, nos ajuda Senhor, a não perdermos, essa sensibilidade, não nos deixe, nos afastar, da tua presença, Espírito Santo de Deus, nos dê força, nos dê graça, ânimo, vigor, ousadia, dá injeção de ânimo, na nossa vida, nessa noite, porque nós não queremos, somente te servir, por servir, pregar, por pregar, mas nós queremos, a cada dia mais, te conhecer, para ouvir, daquele grande, daquele grande dia, da sua própria boca, dizendo, vinde benditos, de meu Pai, ou Espírito Santo, ai, que palavras maravilhosas, será, ouvir, naquele grande dia, vinde benditos, de meu Pai, foste fiel, no pouco, mas sobre o muito, eu vou te colocar, foste fiel, no pouco, se arrependeu, buscou, me serviu, quem sabe, não tinha reconhecimento, humano, mas tinha intimidade, comunhão, e relacionamento, comigo, vem, possui, por herança, aquilo que eu vos tenho, preparado, em nome de Jesus, eu entregue as palavras, ao nosso pastor, só um, o nosso pastor, eu posso falar, eu quero me levar, Obrigado.